Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, pretendo ser breve, é um vídeo simples aqui, eu não vou fazer muita edição, eu quero falar com você que mora em uma região que tenha 110 volts ou 127 volts, que é o padrão, vão funcionar, os modelos de ar-condicionados vão funcionar nessas regiões e eu queria explicar para você porque é mais vantajoso você comprar diretamente o ar-condicionado com 110 volts do que usar o transformador em um modelo de 220 volts, então nós temos aqui no mercado dois modelos hoje que são os mais interessantes, um é inverter e ele não, o primeiro não é inverter, é esse da Springer, da Midea, Tempstar, muito conhecido, o Tempstar é uma ótima marca, ele não é inverter, vai gastar um pouco mais né, mas é uma opção bem interessante para quem não vai comprar um ar-condicionado inverter, talvez dê para achar ele num preço mais baixo tá, e qual que é a vantagem de você comprar um ar-condicionado 110 volts? Eu vou mostrar aqui também que nós temos a segunda opção que também é um ar-condicionado com 120, com 110 volts né, 127 volts e ele no caso é dual inverter, então você vai conseguir ter aí 100%, quer dizer, até 60% de economia né, vai economizar mais na conta de luz por ser inverter, esse aqui é de 12 mil BTUs e por que que vale a pena? A gente sabe que se você instalar um transformador, além de ter o estresse né, dele ter que sempre tá modificando a tensão e isso pode causar algum problema sim, dependendo do transformador, vai causar um estresse no equipamento o tempo todo ali, é o transformador trabalhando o tempo todo tá, gasta um pouco de energia também, mas a questão principal é, quando você instala algo que não é da voltagem correta, você instala com o transformador, você perde a garantia automaticamente, nenhuma empresa hoje no Brasil dá garantia em nada, se você mudou, se você instalou com o transformador, a sua região é 127 volts e você instalou um ar-condicionado 220 volts, você perde a garantia automaticamente, então é muito preocupante isso, porque as marcas dão 3 anos de garantia no compressor, às vezes até mais, até 5 anos, tem umas que dão 2 anos no, na unidade interna, então tem várias questões a garantia tá, no mínimo você vai ter um ano, que nem esse da LG aqui você tem um ano, então é um ano de garantia que você perde, se você instalar um transformador, tá, então eu oriento sim que você não caia nessa que, ah, mas tem um mito né, as pessoas falam, ah, mas gasta mais energia, se você fizer com a fiação correta, com um profissional qualificado e pedir para ele usar a fiação correta e fizer tudo certinho, esses ar-condicionados eles não gastam mais do que o 220 volts, eles vão gastar a mesma coisa, tá, ou até menos, ou até menos por não usar um transformador, então se você fizer tudo na autorizada, faz, ah, vai comprar da LG, vê como é que é a garantia da LG, quem que tem que instalar lá, lá ele sempre fala, ah, pra ter acesso à garantia tem que instalar com a autorizada da LG, aí você vai lá e instala, vê como é que são as regras, instala direto com eles, se for dar uma ideia também, instala direto com eles, não vale a pena você instalar um ar-condicionado de 110 volts, de 220 volts, numa rede que não é, porque você perde a garantia, então mantenha a garantia do seu produto, essa é a minha sugestão para quem está procurando um ar-condicionado, são poucos modelos que temos no mercado, mas melhor do que nenhum, hoje nós temos esses dois, um é Dual Inverter de 12.000 BTUs, e o outro não é Inverter, ele tem 9.000 BTUs, eu vou deixar os links na descrição, espero que você tenha curtido esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, tamo junto, valeu e fui!